Hoje você vai conferir todos os eventos que vieram na Páscoa do Priston Tele Brasil. O primeiro evento que nós temos aqui é o evento da Horda, que a gente já tá acostumado dando alguns bônus aí de XP e redução de dano. Então os monstros dos mapas começando ali por Campo de Batalha dos Anciões, aqui nos Servidores Clássicos, e no Cronos começando aqui em Calabouço Antigo Primeiro Andar, fica com os mobs trocados para os mobs do evento, como vocês puderam ver. Esses mobs do evento estão dropando pra gente os ovinhos de chocolate e possuem aí sete cores. E já já eu mostro pra vocês pra que que servem esses ovinhos. Além desses monstros da Horda, nós também temos um monstro especial, que está dropando o Shelton e a Cenoura Dourada. Falando em Cenoura Dourada, nós temos um boss especial que também dropa a Cenoura Dourada, e além disso também dropa a Cápsula do Coelho. Esse boss está configurado pra nascer em vários horários no dia, e também em diferentes mapas, com quantidades diferentes tropadas no boss. Além disso, nós temos esse NPC aqui, que é o Coelho da Páscoa, que está localizado aqui na cidade de Rickarten, no quadrante F5, que ele é responsável por uma quest diária. Então basta vir aqui e clicar nele, e você consegue pegar a sua quest diária, lembrando que só dá pra fazer uma vez por dia. Nessa quest você vai ganhar uma Cápsula do Coelho, e também 5 Cenouras Douradas. Claro, se você tiver um level acima do level 79. Se não, se você tiver abaixo do level 79, tem outras recompensas ali pra ajudar na sua evolução. Você foi no mapa, dropou os ovinhos de chocolate, mas não sabe o que fazer com eles. E detalhe aqui, toma cuidado com os ovinhos de chocolate, porque eles também são utilizáveis, eles são como se fosse uma pote. Mas não utilizem ele como pote, porque tem recompensas muito melhores que vocês podem estar pegando. Então pega aí os seus ovinhos de chocolate, garanta que você tenha 7 cores diferentes, e venha aqui, na cidade de Rickarten, falar com a Confeiteira Mil. A Confeiteira Mil tá localizada no quadrante D5, aqui da cidade de Rickarten. Quando você tiver as Jujubas no seu inventário, basta você clicar na NPC, que ela vai trocar essas Jujubas por uma das recompensas que eu vou deixar pra vocês agora na tela. Ok, mas o que vocês vão fazer com a Cápsula do Coelho e com a Cenoura Dourada? A Cápsula do Coelho você vai trazer aqui, ó, na Coelha da Páscoa. Coelha da Páscoa, que também está na cidade de Rickarten, só que no quadrante E6. Você vai vir aqui com ela, vai conversar com ela também, e ela vai trocar por uma das recompensas que vocês estão vendo aí agora na tela. Inclusive, são os ovinhos de A até F. Já a Cenoura Dourada, basta você ir em qualquer NPC de venda aí no Priestonteiro. Então, por exemplo, aqui a lojinha da Alia, você pega a Cenoura Dourada e vende ela no NPC. Quando você vender, vai acumular pontos pra você poder utilizar lá no site do Priestonteiro e Brasil. Só um detalhe aqui, antes da gente ir lá pro site. Essas Cápsulas do Coelho você também consegue desmontando itens. Então você vai pegar ali itens do level 65 ou mais. Você vai vir aqui em qualquer ferreiro, e precisa ser ferreiro. Você vai vir aqui nesse botão desmontar, vai colocar o seu equipamento aqui na parte esquerda, e vai apertar aqui no maisinho pra poder desmontar, lembrando que cobra uma taxa em ouro. Mas enfim, a Cenoura Dourada você vendeu lá no NPC, e você conseguiu um ponto. Lembrando que é um ponto pra cada Cenoura Dourada. Você foi lá, vendeu no NPC. Agora você precisa vir aqui pra essa nota dos eventos, que eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo. Vocês vão lá, acessem a nota, basta vocês descerem aí até o final da página, e vai ter a nota falando sobre a questão da Cenoura Dourada. Você vai clicar aqui, ó, por favor, efetue o login, ou você pode logar antes mesmo. Eu prefiro fazer por aqui. Você vai colocar aí o seu e-mail e a sua senha do seu painel normalmente. Pronto, continha logada, vamos descer e vamos voltar lá pro final, pra gente ver aqui as notas. E pronto, chegamos aqui com o evento de pontuação. E como funciona a pontuação dentro do evento? Vocês vão ver aqui, ó, que tem alguns números aqui embaixo. Essas são as pontuações que vocês precisam atingir pra desbloquear a recompensa. Então, a primeira recompensa aqui, vocês precisam vender aí 50 cenouras no NPC pra desbloquear as duas superpresas de 3 horas. Vamos supor que você venda mais 50. Então, você vai ter no total de 100 pontos. Você já vai ter pego aí as suas duas superpresas, e agora você vai poder resgatar aí o seu poder do fantasma. E assim, sucessivamente, até você conseguir o total de 1.200 pontos, ou seja, 1.200 cenouras. As recompensas finais aqui pros servidores clássicos são 2 brincos de Mardanos de 30 dias e 1 prêmio de 15 dias. E para o servidor Cronos muda as recompensas finais, sendo aqui 2 moedas de 20 cacás cada e 2 brincos de Auel de 30 dias. Lembrando que ao resgatar essas recompensas ali no site, elas vão direto pro seu distribuidor e não contam time lá. Então, se você resgatar ali os brincos, você pode deixar no seu distribuidor tranquilamente e resgatar somente quando você for utilizar. E só pra gente finalizar aqui, aproveita pra deixar o like e ficar atento no canal, porque nos próximos dias eu vou soltar um vídeo de dicas baseado nesses eventos que estão ativos agora. Então, se você quer saber quais são as melhores formas de farmar ou alguns macetes aí, fica ligado no canal que vai rolar esse conteúdo pra vocês.